Vamos lá, Guilherme! Aqui está a estrela, aqui está a estrela! Aí! Opa! Vai! Uuu! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Vai, não! Vai, não! Boa, opa! Uhu! Vai, papo! Vai! O Wagner vai passar o número que é foda, hein? É. Tem que gravar a senhora. Tem que gravar a senhora. Não, ele grava a negação. Não. A gente tá gravando o barco e a gente tá baixando o fogo. Esse é o lado dele. Caralho, gente. Nossa, não deu nem tempo de aquecer ainda, cara. Tem que gravar o dia que alguém levantou você lá na festa. Foi, mano. Foi o Cauê. Foi o Cauê, não é o Cauê, é o Cauê, é o Cauê, é o Cauê. E aí, o Cauê, é o Cauê. E aí, o Cauê. E aí, o Cauê. E aí, o Cauê.